A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FIRIA ESCEDA Siga em frente. Na rotatória, pé entre mil e seis. Saia. Mantenha-se a direita. Mantenha-se a direita. Mantenha-se a direita. Mantenha-se a direita. Tchau, tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Saia à direita, saia à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.